Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson dos Santos Gonçalves, eu sou estudante de Psicologia pela Universidade de Brasília e também faço parte do grupo de percepção visual liderado pelo professor Rui de Moraes Jr., que é professor do Departamento de Processos Psicológicos Básicos no Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Hoje eu vou estar apresentando para vocês o meu projeto de iniciação científica. O nome do meu projeto é Emoções e cores de estímulos visuais influenciam a preferência de conteúdo e a auto-expressão de pessoas depressivas em redes sociais de compartilhamento de imagens? Antes de eu começar a falar sobre a pesquisa em si, acho que é bom não acontecer um pouco sobre as pesquisas de percepção visual e os sintomas depressivos. Dentro da literatura de percepção visual, a gente tem bem consolidado que pessoas que sofrem de depressão ou de sintomas depressivos, agora sofrem algumas alterações perceptuais em relação ao funcionamento para algumas funções cognitivas, como por exemplo a nossa capacidade de reconhecer expressões emocionais, capacidade de reconhecer emoções de felicidade, de tristeza, de nojo, entre outras também. Além disso, as pessoas que sofrem de depressão e sofrem com sintomas depressivos também têm dificuldade de discriminar alguns tipos de cores. Não obstante isso, as pessoas que sofrem de depressão acabam sofrendo algumas alterações em relação à percepção e identificação do seu próprio autoconceito, questões relacionadas da comparação social e desigibilidade social, são bastante afetados por esse quadro clínico. Dado tudo isso, essa pesquisa tem como objetivo verificar se existem diferenças dos critérios utilizados e nos comportamentos dessas pessoas dentro de uma rede social de compartilhamento de imagens. E para isso, a gente adotou um procedimento experimental totalmente online, então a gente divulgou um formulário no qual as pessoas acessavam esse formulário. Lá eles tinham acesso a informações gerais da pesquisa, como os procedimentos éticos adotados, além de um termo de consentimento livre esclarecido que eles deveriam assinar. Logo após isso, eles respondiam um formulário que a gente denominou de inventário de Instagram, que foi criado pela própria equipe de pesquisa, onde a gente queria verificar alguns fatores como a comparação social dentro do Instagram, a desigibilidade social e também a alteração de humor ocasionado pelo uso da rede social para essas pessoas. E depois, a gente passou um instrumento psicológico chamado de inventário de depressão, que é o BDI, que avalia o humor deprimido recente das pessoas, para a gente poder categorizar e separar em alguns grupos para fazer algumas comparações. Ao finalizar esse formulário online, o participante era redirecionado para o nosso experimento online, no qual ele realizava uma tarefa onde ele deveria selecionar imagens que ele achava interessante. Esse experimento simulava uma rede social de compartilhamento de imagens. Nesse experimento, a gente apresentou as fotos com duas manipulações experimentais. A primeira delas relacionadas às expressões emocionais das pessoas nas fotos e a segunda em relação às cores, sendo a primeira podendo assumir emoções de felicidade, tristeza e emoções neutras e a segunda fotos que eram apresentadas coloridas e preto e branco, ou seja, monocromáticas. Feito tudo isso, a gente pegou todos esses dados e comparou eles em dois grupos. O primeiro grupo de pessoas que tinham sintomas mínimos de depressão ou muito leves e pessoas que tinham sintomas moderados a graves, para ver se existiam diferenças em relação ao comportamento dessas pessoas e nos critérios utilizados para curtir essas fotos que eles achavam interessantes. No geral, para todos os participantes, independente do estado emocional e da separação dos grupos, a gente percebeu que todos os participantes tinham a tendência de curtir mais fotos felizes e neutras comparadas às fotografias com expressões tristes, além de curtir mais fotos coloridas, mostrando que imagens com esse conteúdo mais positivo é um importante fator para as pessoas, independente do seu estado emocional. Já no caso da comparação entre os dois grupos, das pessoas que não tinham nenhum sintoma depressivo e as pessoas que tinham sintomas moderados a graves, a gente não identificou diferenças estatísticas e significativas entre esses dois grupos, mostrando que o estado emocional não difere nos critérios utilizados para poder curtir essas fotos. Outra investigação que foi feita nessa pesquisa foi a correlação dos fatores de comparação social, desejabilidade social e alteração de humor com os critérios utilizados para curtir as fotos no Instagram. Foi verificado que a correlação é muito baixa para poder ver qualquer tipo de inferência e que esses fatores, embora eles sejam presentes na utilização da rede social, eles não afetam de forma significativa esse tipo de comportamento. Apesar desses resultados, pesquisas recentes que investigam essas variáveis têm verificado que os critérios utilizados para o compartilhamento dessas imagens se mostram bem diferentes dos resultados que a gente encontrou nos critérios utilizados para curtir essas imagens. Isso pode estar ligado por um fator mais direcionado para o autoconceito dessas pessoas dentro das redes sociais. Isso mostra pra gente que mais pesquisas têm que ser feitas visando investigar esse fator de compartilhamento, o que vai ser a segunda parte dessa pesquisa. Por fim, pesquisas como essa são importantes, pois ajuda a gente a conseguir identificar alguns fatores clínicos que podem auxiliar no diagnóstico de pessoas com depressão, principalmente quando a gente está falando de um comportamento dentro das redes sociais, que ainda é bastante recente e ainda precisa ser bastante investigado na literatura. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau.